As imagens foram registradas na manhã de ontem, mas só hoje elas foram divulgadas. As câmeras da padaria gravaram o momento em que o homem entra transtornado. Ele não respeita a orientação da funcionária que diz para ele não atravessar o balcão. Logo depois, pega uma faca e quase acerta uma funcionária. Veja mais uma vez. Depois, o rapaz vai para cima de outros dois funcionários e continua ameaçando a todos com a faca. O cliente, enfim, consegue segurar o homem até a chegada da polícia.